E oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Dakas, começando mais um vídeo da nossa série Survival Tô falando baixinho, porque no outro episódio o áudio ficou estourado É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Survival Mas no outro episódio, já chega deixando o like, por favor, desce rapidinho e deixa o like pra mim É nóis, muito obrigado, uou! Também se inscreve se não for inscrito e compartilha com seu amigo pra conhecer essa série hein galera E no vídeo de hoje galera, a gente vai em busca da Orca Assassina aqui no Survival Craft Eu tinha dito que o Rinoceronte era o boss do Survival Craft, que era o animal mais forte do jogo Mas, né não Bem, ele é o animal mais forte na terra, mas na água quem vence é a Orca galera Se liga nisso daqui galera, ela tem uma resistência de 300 e um poder de ataque de 10 Enquanto o Rinoceronte tem 120 de resistência e 5 de ataque É basicamente o dobro de poder galera Eu vou ter que tá muito forte pra brigar com essa Orca E mano, se você não viu o outro episódio cara, a gente foi dar uma mineradinha Só que usou explosivos Sim, se você não viu, confere lá que tá muito da hora galera E olha o tanto de minério que a gente achou mano Ó, tem cobre, tem ferro, tem cobre, tem enxofre, tem cobre, tem germânio, tem cobre, ferro mano, muito ferro Tem cobre, e nosso querido cobre, e nosso querido diamante cara Esse é o que eu mais queria pessoal Mas você deve estar se perguntando Pra que tanto minério Darkas? É pra dar de alimento pro urso Come aí filho Ó, ele não gostou não mano Na verdade, a real intenção de eu pegar esses minérios É dar um upgrade nas minhas armas e armaduras pessoal Então vamos começar aqui falando Fazendo uma armadura de diamante Primeiro eu preciso fazer uma armadura de ferro, é assim que se faz Aí eu coloco diamantes em volta E vira a armadura de diamante, a armadura mais forte do jogo Mesmo esquema com a calça Também vou fazer um facão de diamante Faz com o ferro primeiro E depois rodeia com diamante Também vou estar fazendo armadura de shem E mais um casaquinho Pra vestir, primeiro eu coloco a jaqueta, o shem e a armadura Assim eu fico com 3 proteção mano E olha só mano, agora eu estou muito protegido com a armadura de diamante cara É basicamente impenetrável essa armadura cara Um homem grande com armadura, sem isso você é o que? Beleza galera, agora bora testar essas armas e armadura mano Bora ver, vem, bate na minha mão Olha aí galera, praticamente eu não tomo dano cara Mas calma, eu não vou gastar minha armadura não E olha isso cara, 11 de dano com a espada 12, caramba galera É muito forte né mano Morreu E praticamente nem gastou a armadura Ela dura muito também Certo pessoal, agora bora se preparar pra gente ir em busca da orca pessoal Pra isso eu vou precisar de algodão mano Que eu quero usar a minha arma e ela precisa de algodão Então bora plantar algodão aqui né Enquanto o algodão cresce eu vou estar fazendo aqui um arco E basicamente é essas armas aqui que eu vou estar usando pra matar a orca mano É o suficiente Também vou estar precisando de um barco né E vou levar um de reserva também Aí o algodão já cresceu, agora é só colher Também vou estar precisando desse minério aqui mano O salitre pra fazer a pólvora pra minha espingada né Eu só desci aqui mano E já achei facinho, aí sim Aí mano, além de conseguir bastante salitre Eu ainda subi um nível, aí sim Beleza, bora fazer aqui a pólvora Beleza galera, já tô pronto aqui mano Pra nossa viagem em busca da orca assassina mano E o que eu tô levando mano é apenas o necessário cara Eu tô levando aqui algumas armas, é lógico né O barco aqui, munição e o meu ovo pra viagem Qualquer coisa eu sinto a fome né Meu ovo E mano, se você quiser se aventurar no mar cara É realmente bom você não levar muita coisa Só o necessário cara Porque você pode morrer, é sério O mar é muito traçoeiro cara E os animais vão atacar o barco toda hora mano E vai ser só loucura galera Se no caso eu morrer, eu já marquei um spawn aqui Pelo menos eu fico mais perto né Eu também não vou tão longe assim cara Eu espero achar a orca por essa parte aqui mesmo Então bora lá galera Já coloquei o barco aqui mano E partiu pessoal Bem, eu não quero achar apenas a orca pessoal Tem vários animais aquáticos aqui no survival craft mano E muitos dão peixe, olha só Todos aqueles pontinhos ali É algum animal aquático galera Existem também vários animais raros aquáticos né Como a orca e a baleia beluga mano Ela também é muito legal Isso vai ser muito legal a gente achar Mas a orca cara A orca é muito louca E vocês tem que ver galera E é bom também que eu vou conseguir peixe né mano Bora ver se a gente acha algum aqui Geralmente você vai achar quando o animal vier te atacar né Também tem um grande tubarão branco mano Esse também é muito louco galera Bem, o problema é que tá meio congelado pra lá né Eu já tenho um peixinho aqui Mas esse aqui não ataca, tá difícil de matar E como eu tava dizendo Tá meio congelado pra lá cara E aí me atrapalha um pouquinho né Mas bora ver o que a gente acha desse mar aqui Olha aqui galera Aqui já tem o primeiro peixe mano Esse aqui é o barracuda mano Será que eu consigo acertar assim Vixe eu acertei o barco mano É galera o barco tá afundando mano Mas dá pra acertar aqui ó Uou matou E olha só já conseguimos um peixinho cara Só deixa eu trocar esse barco aqui Porque ele já tá afundando Beleza galera Voltei aqui pra praia mano Já fiz aqui mais alguns barcos cara E o mar não tá tão pra peixe hoje não galera Mas a gente vai achar essa orca ainda mano Olha mano Tem um tubarão aqui galera E esse aqui é É ele mano Será que é ele galera Mano é ele É o tubarão branco Caraca Ele segurou velho Caramba galera Bora jogar isso aqui Boa O arco agora Velho esse tubarão é muito forte galera Que isso mano Olha isso É muito forte galera Morre Ô velho Morre Zé Você vai morrer não mano Calma galera Ele conseguiu fugir mano Olha ele ali mano Mas ele tá muito fundo Pra mim é acertar ele cara Olha ele ali mano Agora Mano matou não Olha lá galera O tubarão ainda não morreu mano Mano É muito forte esse tubarão galera Ó tem mais um pequenininho aqui cara Esse aqui não é mais fácil né Aí mano Esse aqui já morreu de primeira Olha ele tá ali ainda galera Bora pegar esse peixe aqui Aí galera O tuba tá aqui ainda mano Ele tem que subir pra cima Pra eu acertar ele Ó tem mais um Nesse médio aqui Boa galera Esse aqui morre fácil né mano Aí galera Tá vindo aqui mano Aí mano Agora morreu Olha o tanto de XP cara Que dropou velho Bora ver o dano de peixe Que vai dropar também Nossa galera É muita coisa mano Beleza galera Até voltei aqui mano Pra assar esse peixe galera Beleza galera Já tô mais preparado aqui mano Agora bora em direção Pra lá Pra gente ver se vocês acham no meio Alguma baleia assassina Ou a baleia beluga né Ó galera Eu vi um tubarão ali mano Deixa eu jogar essa isca aqui Pra ver se ele vem Comer ela cara Bora ver Aí galera Olha só mano E Boa mano É assim que se pesca galera Esse é o tubarão médio Olha galera Mais um tubarão ali mano E aquele é o grandão cara É o Great White Tiger mano Bora ver Eu quero matar ele de longe cara Porque esse animal é muito forte E eu não quero perder meu barco Pelo aqui não velho Boa Velho Esse animal é muito forte velho Como é que pode Pera galera Deixa eu me afastar um pouquinho Mano Três tiros cara Nossa Como é que Três tiros Ele aguenta galera É muito forte cara Mas eu vou matar né Não mas dropa muito XP E muito peixe Ó tem mais um aqui Boa galera Galera Achei mano Caramba galera Já perdi essa esperança já cara Olha Quem tá aqui Uou velho Eu tenho que matar galera Mano Tem que ser rápido Pra matar ela galera Mano Olha isso galera É a orca O animal mais poderoso do jogo galera Três tiros E ainda não morreu Uou Quatro tiros Pra matar ela Galera Achamos A orca Velho Que louco galera Olha o tanto De XP Velho Muito louco Esse animal galera Eita Olha quem tá aqui também Aí só Beter a espadinha Agora Galera Olha ali mano A baleia beluga Era o que tava faltando Que eu queria mostrar muito Pra vocês cara E ela apareceu galera A outra baleia Mais rara aqui do jogo mano E ela é muito legal galera Olha ali mano Olha ali no fundo Que louco galera Olha só galera Vai vir me atacar né Bora dar um alimento Pra ela Pra ver se ela vem aqui pra cima Olha aí galera Olha só mano Que louco galera Cara Olha que da hora Essa baleia aqui mano É um animal raro cara Nossa Que da hora galera Bora matar Aí galera Quatro tiros também Pra ela morrer cara E olha que louco cara Dropou vários XP cara Os animais que dão mais XP E comida É os peixes cara Muito da hora Nossa Doze peixes Que isso Aí galera Já voltamos em casa mano E olha a quantidade De peixe Que a gente conseguiu cara Alguns vai pro descer Porque isso vai poder ser Muito rápido cara Mas agora eu vou Agora eu vou assar eles aqui mano Que eles vão durar Por mais um pouquinho de tempo né Aí sim galera Mas é isso galera Foi muito legal A gente tá achado A orca assassina mano E a baleia beluga Vocês viram que Esses animais são muito fortes galera Quatro tiros mano Ele não matava direito Cara que isso E também tinha o grande tubarão branco né Que é muito louco também pessoal Mas é isso mano O episódio vai ficando por aqui Galera por favor Deixa o seu like Se inscreve E compartilha aí mano Pra ajudar a gente aqui galera E lembrando Tem vídeo Segunda, quarta e sexta Às 19 horas Aqui no canal galera Eu espero vocês aqui mano Nessa nossa série survival E agora mano A gente vai começar a evoluir Ainda mais galera É isso mano Muito obrigado por ter assistido Até aqui galera Fica com Deus E tchau 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 Tchau